Só tenho uma pergunta, senão me leva mal. E se a outra parte aparecer com o mesmo propósito e oferecer o mesmo combinado? Vai ter que ser justo. Não seria mais honesto devolver o combinado? E quem aqui está falando de honestidade, doutor? Se o plano der errado amanhã, eu estou morto. Então quer dizer que a partir de agora é retirado para o senhor, né? Eu quero confiar mais em mim.